Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje está espetacular galera É aquela série Professor Royale Vou estar na minha conta aqui explicando para vocês Ela é level 6, então vocês tem condições de subir os troféus Grava esse deck aqui galera, o deck é muito bom Olha aqui galera, estou na Arena 7 com 2031 troféus, está top demais Beleza, entendeu galera, olha aí, só tem um baú gigante E tem um baú mágico para abrir para vocês Não vou abrir nesse vídeo, porque eu vou juntar mais coisa aí para abrir, para ficar um vídeo maneiro, top Mas vamos ver o que interessa, vamos à aula Professor Royale Então galera, chegamos aqui na Arena, repara que eu sou level 6 Vocês viram lá, recém level 6 O camarada lá em cima, level 9 Olha a estratégia que eu vou utilizar, foi uma batalha difícil Mas vou mostrar para vocês que tem condições de ganhar Entendeu? Se vocês utilizarem com inteligência esse deck aqui Olha isso, eu botei meu coletor e já veio com um barril de Goblins Olha o meu choque que vai fazendo os Goblins dele Olha isso galera, não dá 100% de dano Ele fica com Goblins ainda para ferrar minha torre Entendeu? Beleza, tirou uma vida na minha torre A torre dele lá é 2.534 de vida e a minha é 2.030 Já vê a diferença gigantesca aí Ele veio com o Cavalquilha logo lá em cima Entendeu? Aqui atrás galera, está o segredo de você utilizar o Príncipe Porque ele pega aquele embalo e o dano dele é mais forte do que normal, entendeu? Já brotei o meu gigante nível 5, ele brotou os Barbos lá atrás galera Olha isso, está indo com tudo Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo E deixa aquele like galera, para fortalecer Ele jogou a Bruxa lá e agora galera, eu vou jogar o meu Veneno lá em cima lá Para ver se eu consigo alguma coisa ali Entendeu? Dá um dano naqueles Barbos, na Bruxa Entendeu? Cheguei na torre, ainda dei umas porradinhas na torre Dei duas porradas na torre com o Gigante Tirei bastante vida junto com o Veneno E o meu Príncipe está ali no sufoco ali, mas beleza Deu um dano fodido na torre Ele veio agora com o Corredor dele Aí repara galera, que para você matar o Corredor A melhor tropa que tem é a Pepequinha galera Ela dá duas porradas no Corredor e leva de ralo Dependendo do nível do Corredor Ali estava pau a pau, então duas porradas dela junto com a torre Levou o Corredor Repara galera, que o meu deck Eu procuro sempre levar vantagem de elixir Porque eu sou nível mais baixo E eu quero girar minhas cartas mais rápido Entendeu galera? Olha isso, eu vou botar ele, está vendo com a Bruxinha ali Mas eu vou ignorar, ele veio com o Barril de Goblins Mesmo assim, eu vou jogar O meu Coletor aqui Ele já veio com a Bola de Fogo, veio com tudo Entendeu? E ali está ali Por que galera, que eu optei por isso? Porque a Bruxa dele praticamente estava morta Entendeu? Então eu não precisava me defender Com outra carta Não sei se levar essa vantagem de elixir Beleza, show de bola Está aí, tomando sufoco Entendeu? Estou me perdendo aí Mas nada que seja preocupante Se você utilizar a estratégia correta Agora estou vindo aqui atrás com o meu Gigante Vou montar o meu Combo Entendeu? Gigante, Valkyria Vocês ficam olhando ali Perdi um Elixir agora Que acabou o tempo Agora galera, não precisa se desesperar Ele veio com os Servos O que eu vou fazer ali galera? Vou jogar um Veneno ali Por que? Eu sei que quando o Servo chegar Vai pegar o meu Gigante E vai explodir no Veneno E o meu Gigante ainda vai ficar com bastante vida Olha lá Ficou com bastante vida lá Repara não que está pitando a paradinha aqui Deve ser algum dinheiro que eu ganhei Porra, a pessoa se fosse assim Toda vez que a Pitaça aqui ganhasse dinheiro Mais não Olha lá, estou com a Mosquiteira Brotei Agora vim por trás com a minha Valkyria E ele broteou os Bárbaros dele no nível 8 Entendeu? Os Bárbaros muito fortes ali Para minhas tropas E mesmo assim Está difícil Joguei um Zapzinho ali Para ver se conseguia jogar o Gigante lá na toa Eu não conseguia, né? Ele jogou a Pepequinha dele no nível 6 ali Levou de ralo o meu Gigante E está lá A Mosquiteira e a Valkyria lá E a Mini P.E.K.K.A. com a vida cheia Porrou ali, destruiu Olha o que ele vai fazer com a minha Mosquiteira Uma espadada da Pepequinha Já levou Aí agora ele veio com o Barril de Goblins Galera, olha isso Vai dar um dano ferrado Eu vou jogar Eu tinha que jogar ali a minha Pepequinha ali Porque eu não poderia deixar ele levar aquela minha torre ali fácil Entendeu? Ele tinha que se preocupar em derrubar ela Senão ele ficava só focando do outro lado e não ia dar certo Beleza Ele jogou a Bruxa lá inteligentemente, né? Que as Caveirinhas ferram com a Mini P.E.K.K.A. Mas vamos lá Eu já brotei o meu Gigante aqui, né? Que o meu foco é aquela torre lá E mesmo assim vou estar protegendo essa minha aqui Aí ele já veio com o Corredor Repara, galera, que eu vou falhar agora Entendeu? Eu tenho uma falha minha Eu joguei o Príncipe ali colado na torre Eu era pra ter jogado o Príncipe aqui atrás Que o Príncipe ia pegar aquele embalo Ia tirar um dano bem maior do Corredor dele Então o Corredor dele deu várias porradas na minha torre Entendeu? Beleza Aí tô indo com o meu Gigante lá vagarosamente E o... Do lado esquerdo tá vindo... Os Bárbaro e o... O Príncipe de frente lá Porra, agaguejando tu, caralho Aí tá indo A Valkyria tá indo O meu combo perfeito Ficou curto pra caraca Ele jogou a Horda de Servos, galera Olha isso Eu vou dar um zap na Horda de Servos Ó, dei um zap, atrasei ela Chegou na torre Minhas cartas morreram lá Só ficou o Gigante Joguei o Veneno e eles vão explodir Beleza? Explodiu Agora o Gigante ficou porrando a torre Tem muita vida aí no meu Gigante Entendeu? Ah, Tuba Você só tem a Mosqueteira pra defender a Héroe Não Você tem o Veneno E você tem o Zap Que dá pra você defender a Héroe Eu deixei aqui, ó Ele jogou o Barril Eu deixei dar um dano ali Porque eu queria defender aquela Bruxa lá, galera Porque aqui eu tinha mais vida na minha torre Aquela torre de lá tava bem prejudicada Mesmo assim, cara Ele deu muito dano Que depois eu joguei a Pepequinha, né Aí agora ele vai vir com um Corredor Eu tive que jogar o meu Príncipe ali Entendeu? Que não ia dar tempo De eu combater Ele levou a minha torre Eu fiquei com 1% na dele lá, galera Olha isso Eu joguei a Valkyrie Ele foi defender lá pra não levar a minha torre E o que que eu fiz? Joguei o Veneno no segundo final E do lado esquerdo Lá tá aí no meu Príncipe com a Pepequinha Olha o dano que vai dar Eu vou destruir Quando ele pensar em defender a torre dele Vai pro Beleléu, galera Olha se ele jogou a roda Ela já era Levou, foi de ralo A estratégia eu fui montando Decorrer da partida, galera Foi muito equilibrada essa batalha Mesmo porque o cara era um level 9 E eu level 6 Recente level 6 Entendeu, galera? Se liga nesse deck Se liga nessa estratégia Eu sei que cada deck é um perfil de jogador Espero que vocês tenham gostado Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto Abração Fui! Fui! Fui!